Mais de 900 mil alunos participaram neste fim de semana da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Com a competição, a ideia é incentivar o estudo da matemática e revelar talentos. Neste sábado, em Taguatinga, cidade 25 quilômetros distante de Brasília, os alunos participantes se sentiram preparados para o desafio nacional. Eu procurei lá na apostila da Olimpíada, aí eu vi o que ia cair na prova. Eu estudei bastante. Minha professora de matemática deu uma prova extra para mim e para minha amiga da minha mesma sala estudar. Eu estudei na classe mesmo, com os professores e com meus amigos. As provas da Olimpíada foram aplicadas em mais de 9.200 locais. Os estudantes de aproximadamente 41 mil escolas públicas do ensino fundamental e médio tiveram três horas para responder até oito questões. Ainda foi preciso exibir os cálculos e o raciocínio usados para resolver a prova. Fora das salas de aula, os pais e responsáveis estavam na torcida pelo bom desempenho dos alunos. Eu vejo que é um bom futuro para ela, né? Ela tem mais conhecimento, aprender mais e ter oportunidade que eu não tive. O pai dele, né? Que sempre gostou de matemática e não teve oportunidade. Sempre incentivou ele bastante. Nesta décima edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar 6.500 estudantes. Não só a Bolsa de Iniciação Científica, que é no valor de 100 reais mensais durante um ano, mas também a Bolsa de Mestrado, para no dia que eles ingressarem na universidade, ter uma Bolsa de Estudos já garantida. Coisa que muitas pessoas tentam e não conseguem. Neste sábado, pela primeira vez, professores da Rede Pública de Educação fizeram a prova de habilitação no programa OBMEP na escola. A iniciativa tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino de matemática no Brasil e estimular o uso dos materiais da Olimpíada nas atividades educacionais. Serão convocados para o programa OBMEP na escola mil professores habilitados das redes municipais e estaduais de educação pública de todo o país. A partir de março de 2015, eles vão realizar atividades extra-classes, que vão contribuir para a formação continuada desses professores. Na dimensão do Brasil, existem professores leigos, existem professores altamente capacitados. Então é necessário universalizar melhor essa formação e atender as demandas dos alunos.